Gente, vamos lá. A nossa equipe mostrou há poucos dias o caso da Leila. Quem é a Leila? Ela tinha comprado um carro, pagou quase 18 mil reais, mas descobriu que tinha caído num golpe. Leila é uma mulher batalhadora, mas que não suporta o que está acontecendo com ela. Trataram a Leila como se ela fosse uma boba e ela não é. Inclusive, é bom que se diga, o golpe foi no WhatsApp. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Não foi a loja que deu o golpe. Mas o vendedor da loja usou o seu próprio WhatsApp e esqueceu de avisar que o WhatsApp tinha sido clonado. Nós fomos fazer a reportagem e voltamos essa semana para mostrar para vocês o que aconteceu. E eu quero lembrar você que está em casa, por favor, muito cuidado. Olha só, resumindo em 15 segundos. A Leila vai até a loja e começa a conversar com o vendedor. O vendedor está aqui, o meu WhatsApp, nós vamos conversar. Depois o vendedor diz, achei o carro maravilhoso, eu só vou se depositar o sinal. A Leila deposita a grana e três dias depois o cara fala, meu Deus, você não ficou sabendo. Eu coloquei nas redes sociais, não é que clonaram o meu WhatsApp? Aquele dinheiro que você depositou não foi para mim, foi para uma outra pessoa? Aí a loja diz que a culpa é do vendedor, o vendedor diz que a culpa é do golpista. E quem vai pagar o prejuízo para a mulher? É o que nós vamos ver agora. Vamos lá? E nós estamos voltando, você se lembra da reportagem que nós fizemos com a Leila? Ela nos procurou reclamando que foi vítima de um golpe, o golpe do Pix. Veja, não foi a agência de automóveis que deu o golpe, ela também foi vítima. Vamos rever essa reportagem? A Patrulha do Consumidor está chegando em São José dos Campos, uma cidade a mais ou menos 100 quilômetros da capital paulista e estamos aqui para atender o pedido de socorro da Leila e a Leila está precisando. Ela guardou um dinheirinho para comprar um carro, perdeu R$ 17.900, sabe por quê? Porque o vendedor disse para ela, deposita nessa chave Pix que eu estou mandando e ela depositou. Só que quando ela chegou na agência de automóveis, o vendedor falou para ela, olha, meu WhatsApp foi clonado e eu não tenho responsabilidade sobre isso, ou seja, ninguém quer assumir agora a responsabilidade. Você trouxe os documentos que eu te pedi? Trouxe, tá tudo bem. Gente, ela viu um carro, um EcoSport? Isso, um EcoSport. Você gostou do carro, bonito, né? Sim, sim. Eu escrevi um vídeo que o Henrique, o primeiro vendedor que conversou com você, mandou. Isso, o primeiro vendedor que conversou comigo e me mostrou o vídeo. Vamos ver o vídeo? Leila, minha amiga, só para te deixar um pouquinho com inveja aqui, ó. Estou vindo guardar seu carro novo agora aqui, ó. Olha que show esse carro. Está sensacional. Estou aqui estacionando os carros, ó. Vou guardar o seu carro novo lá atrás para ninguém mexer. Como vocês podem ver, ele diz, olha, o carro está lindo, maravilhoso. Só falta você vir aqui e dar a entrada. Correto. Você ia dar uma entrada de 18 mil reais, correto? Isso. E o resto você ia financiar. Isso, o restante ia ser financiado. Ele chegou a fazer, inclusive, um documento que ele te mandou para o WhatsApp, que é esse daqui que a gente tem em mão. Mil Vale é o nome da agência, né? Multi Marcas. Depois aqui um Ford, depois a placa do carro, cor branca. Cedeu 700 reais para segurar o carro. Depois cedeu mais 500 reais. Mais 500 reais. Tem aqui, ó, os comprovantes. Primeiro 700 reais, que foi colocado na conta da Mil Vale Multimarcas. E depois, me ajuda que o vento está forte aqui. Segundo de 500 reais. Um segundo de 500 reais, que também foi para a Vale Multimarcas. Mil Vale Multimarcas. Bom, a partir daí, ela começou a conversar com o vendedor, né? O Henrique, que vinha te dando atenção. Muito solícito. Só que em determinado momento, o Henrique disse, olha, eu não vou continuar mais na venda do carro para você. E escreveu isso daqui para o WhatsApp, olha. Eu, infelizmente, não vou poder continuar lá na loja, minha querida. Só para lhe explicar, eu tenho uma empresa de consultoria empresarial e vendas. Estou iniciando ela, na verdade, e recebi uma proposta que não tinha como recusar. Mas vou te dando o apoio por aqui, tá bom? Você consegue ir lá na loja? Aí você começa a conversar com ele. Ele diz que vai fazer a ponte e passa para o supervisor da loja, que estava acima dele, o Hamilton. E aí você começa a conversar com o Hamilton. São muitas e muitas páginas de WhatsApp. Mas começa aqui. Boa tarde. Boa tarde, sou o Hamilton Faria, supervisor comercial automotivo no que posso ajudar. Aí você falou, Leila, ok, você já tinha estado com ele nesse dia? Já tinha estado com ele. Ele tinha passado o telefone para você? Isso, ele me passou o telefone dele, a qual ele pediu para a gente manter o contato através desse telefone. E aí você chegando em casa... Eu mandei um boa tarde para ele, para ele poder saber que era eu. Você mandou boa tarde e começaram a conversar sobre o carro. E aí o tempo todo, nas conversas que nós temos pela frente, ele dizendo que seria 18 mil, né? Para que você pudesse fazer a entrada do veículo e assumir uma prestação que estivesse nas condições que você tem como pagar. Seria de 1.800 reais, mais ou menos? Sim, de 1.800. Isso está aqui em todas as conversas. Depois de várias conversas por WhatsApp, você consegue me mandar um sinal no Pix? Aí você vai falando, né? Vou mandar 5 mil, o resto fechamos amanhã, pode ser assim. Aí ele manda uma chave Pix pedindo valor. Gente, ela fez vários depósitos. Você foi depositando, a chave Pix deu no nome de Juliana Jerônimo Salazar, mas tem outros envolvidos. Anderson dos Santos Coutinho, Tales Rodrigo Murilo dos Santos e Aline Roque Longo. Para todos esses, ele foi pedindo depósitos de Pix. Aí você, depois de fazer todos os depósitos, você foi até a agência. Foi até a loja. Que você já tinha pago os 17.900, faltava só 100 reais, que você daria em dinheiro para completar os 18.000 e dar entrada no veículo. Isso. Certo? Quando você chegou na loja, o que aconteceu? Quando eu cheguei até a loja, o supervisor Hamilton informou que o WhatsApp dele tinha sido clonado. Que nesse caso eu estava fazendo o Pix, que não estava caindo para a loja. Mas ele não te avisou antes? Não, não me avisou antes. Ele estava com o WhatsApp clonado já há três dias e não avisou você? Não avisou. E não avisou nenhum cliente? Não avisou. Gente, ele deveria ter avisado os consumidores para não manter conversa com ele, porque poderiam ser vítimas de golpe. É o que todo mundo faz quando tem o WhatsApp clonado. É o que todo mundo faz. Aí você procurou o dono da loja quando aconteceu isso? No dia que eu compareci lá pessoalmente, o dono da loja estava lá. Você lembra o nome dele? Não, não lembro. Ele não informou o nome dele para mim, mas a única coisa que ele informou, ele falou assim, poxa moça, mas como que você vai fazer um Pix em CPF, loja CNPJ, assim como você fez no primeiro. Só que a loja me passou total confiança. Eu estava falando com o próprio Hamilton por telefone. O grande problema é que ele não avisou. E quando a pessoa não avisa, segura aqui, eu vou pegar o código. Olha só o que diz o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de produto, no caso da loja, é um fornecedor de produto, ou serviço, eles também prestam serviço, porque eles fazem o financiamento, estavam cuidando do financiamento, é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Então a loja é responsável por todos os atos dos seus funcionários, mesmo que representantes autônomos. Ela estava falando com a loja e lá está o representante da loja. Numa situação como essa, a Leila não tem culpa do que aconteceu. Existe aí uma prática de estelionato? Existe. Cometida por outros? Sem dúvida nenhuma. Mas a responsabilidade civil é da loja, que está prestando o serviço. Por isso nós vamos até lá, porque para ela, 18 mil reais, ou seja, 17 mil e 900, é muito dinheiro. É tudo que você tinha para comprar o carro. Tudo que não tem a gente para comprar. Sem isso, não tem carro. Não tem. Vamos lá? Nós estamos chegando agora na Mil Vale, agência essa do outro lado da rua. Boa tarde. Ali, ali. Tem ali um pessoal ali. Oi Jorge, como vai? Tudo bem? Muito pior? Sim, ordei você. Muito bom. Você sabe o que está acontecendo com a Leila? Eu acho que eu sei mais ou menos, mas eu meio que não tento entender. Vou te contar. A Leila estava sendo atendida pelo Henrique. Ah, o vendedor. Exatamente. Só que o Henrique, em determinado momento, até por WhatsApp, diz, olha, eu estou saindo porque eu tenho uma empresa de representação, só achar aqui a conversa dele, eu tenho uma empresa de, segura aqui, tenta aqui achar, que é tanto WhatsApp e tanta conversa, eu tenho uma empresa de representação, está aqui, olha aqui, por favor. Eu tenho uma empresa de representação, não vou poder continuar te atendendo. Tá, 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 tá. E aí ele passou para o Hamilton, aí o Hamilton vem aqui, olha, boa tarde, sou o Hamilton Faria, Supervisor Comercial Automotivo, no que posso ajudar. Ela começa as conversas e ela diz, e ele diz que ela teria que dar 18 mil de entrada. No EcoSport, né? A gente não sabe até que momento, não é EcoSport, até que momento ela estava conversando com o Hamilton e até que momento ela estava conversando com o estelionatário ou com os estelionatários que estavam diante disso. Qual o problema do Hamilton nessa situação? Não ter avisado os clientes com que ele estava lidando que o WhatsApp dele foi clonado. Na realidade, ele fez de uma forma um pouco diferente. Se você pegar os dados Facebook e algumas linhas de transmissões que ele tem, ele avisou sim, entendeu? Acredito que não tenha ido para ela, mas a gente entende. Você conhece o Facebook ou o WhatsApp dele? Não, não conhece, entendeu? Mas tem as linhas de transmissões que é o que faz hoje para os nossos clientes. A gente entende. Então eu vou te dar um conselho, quando acontecer isso, é o canal que você está conversando. Esse é o canal que vai dar segurança para o consumidor. Porque se no dia seguinte ele tivesse avisado, olha, o meu WhatsApp foi clonado, não mantenha a conversa e não faça depósito nenhum, como todo mundo faz, ela não teria depositado. Ela depositou no dia seguinte, no outro dia ela depositou 4 mil. Se ele tivesse no segundo dia avisado, ela não teria depositado 11,800. Se no terceiro dia ele tivesse avisado, não teria depositado mais mil. Ela depositou 17,900. Quando a gente solicita hoje um sinal de compra, nós temos hoje cinco lojas. Então nós vendemos tanto aqui, Jacareí, Caraguá, e essas lojas elas mandam sinais nos veículos. E esses sinais a gente pede justamente para travar o veículo em sistema, para a cliente tirar o pedido, algo do tico, para a gente mandar, mandar, mandar diretamente o pedido para ela. Ela assina o documento online também, se ela não quiser vir na loja, tudo direitinho. Então ela recebeu um documento, tá aqui. Sim, é o resumo de venda, né? Ela só recebeu isso, é esse mesmo. Esse é o inicial, esse é o inicial. Nós temos aqui o resumo de venda, que é o que a gente preenche à mão, entendeu? O cliente assina, às vezes está com pressa ou horário de fechar essas coisas, a gente preenche certinho e depois é passado tudo para o contrato da loja. E aí é encaminhado para ela ou via SMS, que ela recebe online. Depois somente de R$ 700 com recebido. Isso, ou ela recebe online ou ela recebe fisicamente na hora que ela vem aqui. Porém, todos os nossos PICs, entendeu? Qualquer coisa, a gente nunca manda fazer depósito em pessoa física. Parabéns. A gente já manda CPF, CNPJ. Posso te dar um conselho? Claro. Coloca nesse pré-contrato que você tem, que os depósitos têm que ser feitos em nome da loja. Na hora que eles fazem o depósito, pelo sistema que a gente tem na loja, ele próprio já avisa, tá? Não tem nenhum aviso, não tem todos os WhatsApps dele. Eu não entendi agora o porquê. Me dá todos os WhatsApps do Henrique. É importante, a gente já deixa bem claro que a gente recebe CNPJ. A gente fez cópia de todos os WhatsApps e em nenhum momento o Henrique diz, olha, os depósitos têm que ser feitos em nome... Deixa eu só ver esse daqui, ó. Aqui está o CNPJ da loja e o nome do Vale Multimarca. Isso, isso sem dúvida. E foi feito o depósito. Sim, no nome da Mil Vale tudo direitinho. Mas não está escrito, olha, não faça depósito que não seja em nome da loja. Não tem isso. Hoje eu também não quero que a senhora saia lesada, pelo amor de Deus. Hoje a gente quer que a empresa e que a gente trabalhe, porque aqui são todas pessoas direitas, tá? São pessoas que trabalham direitinho, que levantam todo dia cedo. E a gente nunca recebeu uma visita dos ex-humanos na loja, e muito menos hoje processo. Nós temos, tem, tem problema, sim, com pneu, com coisa que quebra, mas carro é uma máquina e a gente está aqui para resolver. Então isso é o mais importante. O problema é a gente se abster de um problema e fingindo que não está vendo. Aí é outra realidade. Você quer uma semana para me dar resposta? Eu preciso, porque aí eu preciso entender como que foi feito, entendeu? Eu vou pegar o WhatsApp, essas coisas. Ela está à sua disposição para te trazer aqui todas as conversas do WhatsApp. Sim, é importante. Todos os depósitos. Nós vamos atrás dos estelionatários. Nós vamos sair daqui, nós vamos para a delegacia de polícia. Importante. Nós vamos cuidar da parte penal, ou seja, criminal dessa história toda, porque a gente vai pegar esses estelionatários. Não vai ficar de qualquer jeito. O que foi? Nós também temos um problema com essa loja aqui de casa. O que aconteceu? Pode vir aqui. Faz dois meses que eu comprei o carro. Com 15 dias o carro deu problema no câmbio. Viemos aqui várias vezes. Não falaram nada para a gente, não deram atenção. E agora falaram para mim assim, vai na justiça. Eu também. E ela é? Vocês não te conhecem? Ela é minha tia. Ah, sua tia? E por coincidência descobriram que ela tinha que comprar aqui. Se você estava aqui. Na loja, corre lá. Mas o meu caso, já tem mais de dois anos que está na justiça. Eu já ganhei em três, duas vezes. Ele sempre recorre e não paga. Ele sempre recorre. E eu comprei o carro num dia. Eu comprei um carro. Eu andei no carro. Fez papelar, fez tudo. Eles me entregaram outro carro. E aí, no mesmo dia que eu saí da loja, o carro já estava quebrado. E eu já vi. E o que quebrou no carro? É. Veio com motor. O carro veio batido com massa na porta. Com tudo. E o carro que a gente comprou era um Onix 2019, com 42 mil quilômetros rodados. E na hora que a gente foi buscar no outro dia o carro que a gente assinou os papéis, era um Onix 2019, com 75 mil quilômetros rodados. Eles me mostraram o carro e venderam o outro. E aí eu vim na loja tentar resolver. E aí eles falaram pra mim que eu podia pôr na justiça que eles tinham 16 advogados que eles não tinham medo da justiça. Que eu podia ir. Assim que você tiver, Alaldo, do que o carro tem? Amanhã eu pego à tarde, às quatro e meia. Quanto tempo tinha o carro quando ele deu problema? Quinze dias após a venda. O meu foi no primeiro. Mas eles não quiseram fazer a manutenção? Não quiseram, não. O gerente ranada, o Rafael, o vendedor, nós estamos... Vem aqui, Rafael, vem falar também. Viemos aqui por várias vezes. Negaram, negaram e negaram. Agora eles falaram assim, simplesmente, porque entra na justiça. A corda arrebenta o homem é fraco. Vou dar o direito do Rafael. Rafael, vou dar o direito de você falar. Pode falar, o que aconteceu? Não foi garantia de motor e câmbio que vocês não deram? Não, mas a garantia é total. É, total. É, então agora eu quero tudo. Esquece esse negócio de motor e câmbio, porque a Lê... Agora nós vamos arrumar tudo, então, o que está existindo na casa. O que aconteceu no caso dela? O que, de fato, tinha acontecido é que realmente eles tinham falado. Mas só que é que nem eu tinha explicado para ela. Eles são amigos meus, só que eu entrei aqui há pouco tempo. Então, tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo e isso, além do mais. Simples assim. Só que aí aconteceu isso que houve. Mas o que aconteceu com o carro dela? Que era... deu problema no câmbio, né? Aí eles vieram até na loja. Mas com 15 dias tem a obrigação de dar a garantia? Sim, sim. Aí sobre isso é que nem eu falei. Ainda não entendo, não entendo muito, porque eu não sei muito. Não é que a gente se nega. Se negou, se negou. Se negou, se negou, se negou. Eu não recebi. Se negaram. Trata a gente mal, grita com a gente. A gente tem o meio do jurídico, porque a gente recebe todas as reclamações, entendeu? Referente às vendas, aos carros que são vendidos. A gente não vende um ou dois carros por mês, a gente vende 150. Então, por que vocês são vendidos com a gente? Então, mais um motivo pra tratar com tudo carinho. O que vocês faziam pra gente, então, a gente junta um dinheirinho ali suado pra ficar feliz e ainda ficar triste. Quando eu vim, quando eu comprei. Eu tô nervosa, tô passando por um problema de saúde e eles ainda fazem isso com a gente. E eu fui conversar com o rapaz que tinha me vendido cá. Ele falou assim pra mim, olha, você tem que aceitar isso mesmo, porque é o que você merece. Porque você é muito novo, seu score é muito baixo. Você tem sorte que a gente conseguiu que o banco te aprovasse isso. Vamos fazer o seguinte, Fernanda, eu vou te dar uma semana. Nós vamos manter contato com vocês, tá bom? E a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Fechado, assim? Pode ser assim pra vocês, uma semana? Pode ser, uma semana? E amanhã eu já tô mais de dois anos, uma semana não é nada. Eles vão ver lá na Jeep, tá? Aí se você quiser eu já venho aqui e converso com você. Traga o laudo pra ele e a gente vai acompanhar. E nós estamos de volta pra saber do resultado. Vocês vão acompanhar junto com a gente. Vamos lá, Leandro? Dá licença. Bom, o Fernando e o doutor Jóia, advogado da empresa, já estão nos aguardando. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Bom, em primeiro lugar eu quero parabenizar a empresa pela atitude de tentar resolver o problema. Apesar, é importante dizer isso mais uma vez, que apesar da empresa não ser responsável pelo golpe que ela sofreu, ainda assim o funcionário tava usando o WhatsApp particular dele. E a empresa tem um sistema que eles estavam me contando, até na reportagem passada, é um sistema que evita esse tipo de coisa, não é isso? Isso mesmo, a empresa hoje ela tem um sistema que os clientes eles caem dentro do próprio sistema, onde nós monitoramos todo tipo de conversa. Só pra galera entender, o sistema se ele tem algum tipo de palavrão, alguma coisa que tenha que seja fora do que a gente permite, o sistema ele bloqueia e nos avisa o que tá acontecendo com cada conversa dentro do sistema. Se tivesse sido usado dessa forma, não teria acontecido o que aconteceu, né? Sim. Bom, o doutor Joy é o advogado da empresa, ele fez um documento, que deu o documento pra mostrar, a gente já recebeu, tá assinado aqui, tá? É um termo de quitação, que a Leila tá assinando, ela vai receber 18 mil reais no PIX. O PIX já foi feito aí? Já foi feito aí? Segura aqui, Leila. Eu tô contampando por causa do nome dela. Não, pode deixar que a gente apaga. Tá aqui, ó, 18 mil reais, em nome da Leila, tá? Foi feito o PIX, Leila. Você já viu no seu celular, já recebeu, né? Tá feliz? Já tá ok. Tá? Tá feliz? Sim, sim. Tá? Então, agradece a empresa, aproveita, né? Sim, gostaria de agradecer, carabinizá-los pelo... Obrigado, Leila. ...tão forma até que a gente conversou, o tempo todo você foi... ...recebeu a gente muito bem. Querendo resolver os nossos problemas, né? Pra gente não sair, como você mesmo diz, é... Lesado. Lesado dessa situação. Eu agradeço muito por estar saindo novamente com o Leila de Volta, também, por ter ficado perdido. Isso é importante. Agora, fica aqui um pouquinho. Nós temos mais dois casos, né? Um dos casos está judicializado. Nós aqui conversamos com o doutor Joy, no sentido de tentar uma conciliação, né? Como está judicializado. Quem tem competência pra decidir é o Poder Judiciário. Mas o outro caso... Vem aqui, por favor. Cadê o casal? Tá ali. Oi. Oi. O caso de vocês, por favor. Você é a... Edilma. Edilma. César. E o César. Vocês já estão, inclusive, com a nota fiscal aí, né? Sim. A empresa resolveu trocar o câmbio do carro, comprou um câmbio pro carro. Pega a nota pra mim, por favor. Ah, tá aqui. Tá aqui. Olha aqui, ó. Foi feita a compra de um câmbio no valor de 5 mil reais. Esse câmbio tem a garantia de 90 dias, como manda a lei, né? Vai ser trocado o câmbio por inteiro e toda a documentação de informação ao Sistema Nacional de Trânsito, vocês vão ter pra garantia de que a troca do câmbio foi feita da forma legal. Tá aí a nota fiscal, né? O terceiro caso vai depender do acordo entre as partes. Depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Leandro, obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado e parabéns mais uma vez. Tá feliz? Tá bom? Pra vocês, tá bom assim? Tá? Resolve o problema? E o terceiro caso, nós voltamos depois. Se houver um acordo, eles vão peticionar em juízo, ou seja, e vão homologar lá o acordo. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Que atitude bacana da loja, né? Parabéns, Mil Vale. Sem dúvida nenhuma, fez da maneira correta, mostrou que é uma empresa séria e que a gente pode confiar. É isso? Mil Vale Multimarcas. Mil Vale Multimarcas. Parabéns. Exatamente. Assinamos embaixo.